Questão interdisciplinar da FUVEST 2019, galera. A gente vai pegar aí uma questão que é muito mais de química, mas vamos trazer aqui pro lado da biologia, porque a gente vai aproveitar e vamos falar do branqueamento dos corais. Pois é, galera, não tem jeito. Isso é um tema que cai demais no Enem, na FUVEST, Unicamp, meu irmão. Tudo quanto é vestibular, beleza? Então fica ligadão e se inscreva aí no canal, galera, porque aqui o papo é esse. A gente pega uma questão simples, ok? E, meu irmão, destrincha ela, pô, joga conteúdo e aí você percebe que nesse videozinho tu revisou conteúdo pra chuchu, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Cara, como eu falei, a questão é muito simples, tá? E eu tô acrescentando, não fala em momento algum de branqueamentos corais, mas eu vou aproveitar por quê. Primeiro que nessa prova, nesta prova, FUVEST 2019, eu já tinha feito essa questãozinha aqui, ó, falando de quê? Falando de efeito estufa, ou seja, aumenta a concentração de CO2, né, na atmosfera, devido aí, na questão ele fala do desmatamento, né, da queima de florestas, a gente pode relacionar com a queima dos combustíveis fósseis e por aí vai, beleza? Papo maneiro pra tu ver aí na questãozinha. A outra ideia, galera, é que essa questão, ok, do branqueamento dos corais, meu irmão, ela é muito frequente, beleza? E o CO2, ele vai acabar, o próprio enunciado nos diz, afetando essa questão. Vamos ler o enunciado, vamos lá. O processo de acidificação, pronto, já tá falando, meu irmão, naturalmente, já tem o link aí para o branqueamento. Tá? Dos oceanos, decorrente da mudança climática globais, afeta diretamente os colônias de corais, beleza, influenciando na formação de recifes. A sinal alternativa que completa corretamente a explicação para esse fenômeno. O dióxido de carbono dissolvido no oceano, então vamos lá, galera, dióxido de carbono, esse menino aqui, né, CO2, ô, coisa boa, né? Qual é a classificação dele? Ele é um óxido básico? É um óxido anfótero? É um óxido ácido? É um óxido neutro? Ou letra E-N-D-A? Nenhuma das respostas acima. Pô, foda quando cai. Mas vamos lá. É um óxido ácido, beleza? Lembra que normalmente formado por um ametal, beleza? Esse cara, ele, na água, ele reage, formando assim, em quem? O nosso queridíssimo H2CO3, que é um ácido, o ácido carbônico. Beleza? Esse que é um ácido fraco, porém, pô, você aí, ó, torrando combustível, meu irmão, a tendência é o quê? Aumentar demasiadamente a concentração desse cara na água, né? E principalmente nos oceanos. Só que aí, por ser um ácido em água, ele tende o quê? A ionizar. Né? Vamos botar a ionização aqui, ó, pra formação do íon bicarbonato, tá? Só pra gente diferenciar do carbonato, que vai ser dito daqui a pouquinho. Tá? Mas a ideia é que vocês que estão fera na matemática, né? Quando eu penso no aumento da concentração do H+, ok? A gente pensa na diminuição do pH. Lembrem que o pH é menos log da concentração de H+. Então, se você jogasse na base 10, ó, 10 a menos 3 a concentração do H+, o menos log de H+, seria quanto? 3, né? Porque é menos 3, com o menosinho na frente, ficou 3. Se eu aumentasse, ó, pra 10 a menos 2, ó, repara que diminui, foi pra 2. Ah, Vitão. Então, quanto mais próximo de zero, mais ácido é o pH. Beleza? Então, aumenta a concentração de H+, diminui o pH. Beleza? Beleza? Tranquilo, gente? Essa é a leitura inicial para a questão, tá? Então, vamos ler e vamos fazer as questões pra gente, no final, acrescentar a ideia do branqueamento dos corais, que é um tema importantíssimo. Show? Então, vamos lá. O dióxido de carbono dissolvido no oceano, A, gera menor quantidade de íons de hidrogênio? Pô, acabamos de falar que aumenta. Isso aqui ficou bem tranquilo de entender. B, o CO2 é absorvido pelo fitoplâncton. Pô, bacana essa ideia de absorção, tá? Bacana e sem ironia, tá? Porque eu tenho um oceano, lembra que próximo, né, ao oceano eu tenho uma faixa aqui, ó, né, de plâncton, que eu vou caracterizar verdinho pra relacionar as microáguas, ou seja, o fitoplâncton, que é quem, né, absorve o CO2, tranquilo? Junto com bastante luz, né, tô falando de quê? Fotossíntese mais água e a gente tem a produção de quê? De matéria orgânica, né, que é o alimento do próprio fitoplâncton e O2, que vai ser falado daqui a pouquinho. Então vamos lá. É absorvido pelo fitoplâncton, ok, entrando no processo fotossintético, maravilha, e o oxigênio liberado, ok, aí que vem a lambança, ó. Permanece na água do mar, oxidando e matando os recifes de coral. Pô, não é o oxigênio que vai fazer isso, né, oxidando, matando o recifes de coral. A B viajou na maionese. C, leva a formação de ácido carbônico, ok, que dissociado gera, ao final, íons de hidrogênio e de carbonato. Eu ainda botei aqui o bicarbonato, mas até poderia ser, tá? Mas ele diz assim, ó, que se liga impedindo a formação do carbonato de cálcio que compõe os recifes de coral. Aí ele, pô, deu uma viagem aqui, né, não muito bacana em termos de ligação aí dos íons. Beleza? Então, a C a gente também pode tirar. Dins, é absorvido pelo fitoplâncton, ok, entrando no processo fotossintético, maravilha, aí vem. E o oxigênio liberado torna a água do mar mais oxigenada? Show! Por mais que a gente esteja falando, ó, na superfície, então a tendência é que o oxigênio, ó, vá se dissipando aqui no ar. Beleza? Bom, é mais oxigenado, só que aí ele vem dizendo que é aumentando a atividade dos corais e o tamanho de seus recifes, né? Então, a gente não consegue fazer essa relação. Até porque boa parte dos corais, né, galera, tá lá mais pra baixo, né? Então, como eu falei, o oxigênio tende, né, a se dissipar. Lembra que o pulmão, esse papo é bonito, é o pulmão do nosso planeta, são os fitoplânctons, né? O oxigênio, que a gente tem maior quantidade no nosso ar, ele vem exatamente do fitoplâncton. Então, ele deu uma viajada aqui, fez de tudo pra você cafundir. Bom, e sobrou a E de animal, ok? E aí, gente, o cara diz que o CO2 reage com água produzindo ácido carbônico, ok? Que permanece no oceano e corrói a ideia de corrosão do recifo de coral, que é bacana, que são formados por carbonato de cálcio, ok? Carbonato de cálcio, galera, esse rapaz aqui, ó, o CaCO3. Beleza? Então, qual a ideia, gente? Né? O CaCO3, ele é um sal, só que de caráter básico, porque quem origina esse sal? Lembra que, ó, se eu pegar os íons, ó, dissociados, e adicionar o OH-, eu falo aqui, ó, do CaOH2. Eu não vou fazer a reação completa da hidrólise, mas lembrem que, né, quando você adiciona um sal em água, né, ele reage com água, né, você está falando de hidrólise salina, ok? E o CO3, ó, menos 2 com o H+, ele forma o H2CO3, que é um ácido fraco. Então, eu tenho um sal que foi originado aqui, ó, de uma base forte, beleza? E um ácido fraco. Então, lembrem que a ideia de ter um ácido forte, de uma base forte, ok? A gente vai trabalhar muito, né, com o confronto, né, desse ácido que está sendo liberado em maior quantidade com essa base, beleza? Então, de fato, ele corrói, certo? Essa é a leitura que a gente tinha que fazer e marcaria a letra E tranquilamente, tá? Mas, aproveitando a ideia da poluição, gente, que, né, ele tanto fala aí na questãozinha, o branqueamento de corais é um papo muito frequente nos vestibulares, tá? E ele cai como, né, uma inspiração aí pra nossa ecologia, né, principalmente quando se fala de poluição, meio ambiente, tá? Mas eu posso trazer também essa pegada aí pra química, como já caiu na própria Fulveste aí, tá? Essa ideia, beleza? Então, lembrem que a ideia das mudanças climáticas, muito aí originadas pelo aumento da concentração de óxido de carbono, pode trazer aos corais um enorme estresse. Isso, tá? Pelo aumento, ó, aqui embaixo tem, ó, aumento da temperatura dos oceanos devido ao aquecimento global, né, ele botou aqui, ó, até super exposição ao sol, né, que pode estar relacionada aí à mudança também no nível do mar, né, ó, poluição que vai sendo, né, jogada nos oceanos, marés, ó, extremamente baixas, como eu tinha comentado, né, e tá atrelado muito a essa super exposição, mas a gente pode falar também da alteração do pH dos oceanos, que tá sendo, né, cada vez mais acidificado devido à liberação do CO2. E aí, a gente tem uma interação muito interessante, e quando eu falo de interação, cara, estuda em relações ecológicas, também pra tudo quanto é vestibular, ó. Tem esse resumão aqui do Vitão, bonitão pra vocês. E a gente tá falando da relação dos corais com algas, né, a gente tem aí as mais famosas, dificilmente os vestibulares perguntam quais as algas e tudo mais, mas são as ocean telas, beleza? E aí, qual a ideia dessas queridíssimas, é, algas, tá? Elas vivem em simbiose, uma associação que é mutualística, ela é benéfica tanto pra alga, quanto para os corais. E essas alterações, todas essas alterações que a gente, é, descreveu, fazem com que essas algas, ó, ela tá aqui, ó, né, abandonando o coral. Show? E aí, já viu, né, todo mundo acaba morrendo. Se é uma simbiose, se tem independência, todo mundo morre quando rola o que é a separação. Beleza? Então, minha gente, o coral, ele vai branquear exatamente porque ele tá morrendo. Beleza? Então, essa foto aqui, bem triste, ó, mostra, né, o coral em dois estágios. Beleza? Então, fiquem ligados, porque, ó, poluição da água também é um outro, pô, classicão dos vestibulares, né, minha gente? Muito clássico. Maravilha? Cara, tentei puxar o máximo de assuntos possíveis, tá? De uma questão que ela poderia ser resolvida muito rapidamente, porque dentro da química, às vezes, é difícil, né, você conseguir ampliar tantos assuntos, mas, mas, a gente falou de, pô, composto inorgânico, pH, biologia, meu irmão, um mix aí de tudo. Valeu? Espero que tenham curtido, espero que aproveitem bastante aí, cara, vamos com tudo, a gente tá junto nessa. Tchau.